É isso aí meu amigo Começando uma trilha Que sabadão de manhã Meu amigo Bituca Aí na frente Vai dar bom hoje hein O tempo tá fechado, o solo tá úmido O lugar aqui já é top Que vocês conhecem Acompanha aí seu amigo Billy of Roya Se inscreva no canal Ative as notificações Aí pra receber os vídeos Tamo junto Aí já tem uma galera aí E aí O pessoal já tá por aí Vamos nessa aí Chegar o primeiro de nós Já tá indo pra dentro Tô aqui com o Calango A JP tá internada lá Dando um talento Vai dar bom hein Olha como choveu aqui Véio velho Correu água hein Ó a Bituca já tá atrapalhada hein Essa semana choveu bastante pra esses lados aí Vai tá Liso Aê garota Aê garota Nós tamo onde aqui Ah e aquele lugarzinho ruim né Aquele lugarzinho que eu sempre não subo né Já veio um roi ali O roi subiu hein Mas chegou primeiro velho Nossa a hora que falou que ia começar pelo portal Eu só lembrei daqui Eu falei Eu falei A cachoeirinha vai descer Então tá sossegado Agora aqui eu falei Nossa é difícil acertar isso aí Não veio Pra teste foi bom Pra teste foi bom hein Galera animada hein Hoje nós tamo em 3,5 5 pião Aqui é top hein Aí eu não vou não Aquelas raiz lá tá enchendo o saco Se você não for mandar Você vai pra esquerda ali Faz o contorno Mas A raiz tira o C da jogada Você vai até bem Tá louco hein japonês Seu camelback tá parecendo um paraquê Queda velho Cê é doidão nada bituca Tão esquisito de água ali Ainda não Eu não vou não bituca Se quiser ir Vamos ver o Léo Não pode ir Eu tô te assistindo O cara foi velho Você viu o cara foi mano Pelo atalho Quem conhece a trilha vai pelo atalho Você vai voltar de novo Foi tão bom assim Não Não aí foi Aí foi show demais Vou pagar Vou pagar Vou pagar lá no Instagram Eu vou pagar